Como criar consultas SQL com InnerJoy em tabelas no Excel Então vamos aprender nesse vídeo passo a passo a criar consultas em 3 tabelas com o InnerJoy Então vamos lá, vamos entender aqui a estrutura Eu tenho uma tabela chamada alunos, onde eu tenho o code aluno, que seria a minha chave primária E o campo nome Eu tenho a tabela cursos, que eu tenho como chave primária O meu code curso e o nome do curso E a nossa tabela notas Aonde eu tenho, sendo chave primária, a minha code nota E tenho chaves estrangeiras, que é a code aluno e a code curso E o campo nota Lembrando que a chave estrangeira são campos que são compartilhados com a tabela cursos e a tabela alunos Então veja aí a nossa estrutura na tela Então o que é que eu quero ver no meu listbox Observe, aqui são as minhas tabelas A tabela alunos, a cursos e a notas E o resultado que eu quero fazer é a união entre 3 tabelas e resultar aqui nos dados que eu vou estar visualizando no nosso listbox Observe Então me mostra os alunos, as matérias e as notas Então isso a gente vai estar aprendendo passo a passo a partir de agora Para que possamos ter acesso ao Visual Basic Editor Tanto faz eu vir em Desenvolvedor, Visual Basic, como pressionar Alt mais F11 Que é o que eu vou estar fazendo Então vamos lá Eu posso tanto pressionar o Ctrl mais R, como clicar em Exibir Project Explorer E está aqui o nosso atalho Ctrl mais R Então eu exibir o meu Project Explorer Eu tenho um formulário aqui, o meu FRM principal Duplo clique nele Se eu der um duplo clique aqui no meu formulário Eu removi toda a programação e vou fazer com você Então vamos só acedentar uma coisa Esse listbox aqui é o meu listB relatório O nome que eu dei ao mesmo Observe, listB relatório Nesse listbox, se observarmos aqui a propriedade colon count Ou seja, a contagem de colunas Observe que eu informei 3 colunas E a propriedade colon reach, que é a largura das minhas colunas Eu defini a primeira com a largura de 200 A segunda de 200 E a terceira, como eu não informei o valor Vai carregar com o valor padrão E tendo dito isso Se eu vir aqui no meu módulo Eu tenho aqui a minha conexão Lembrando que eu já ensinei isso aqui passo a passo E na descrição aqui do vídeo Tem a playlist Desta série de vídeos de SQL Essa é a aula de número 11 Então temos aí bem explicado Como é que fizemos essa conexão Então vamos lá O que é que eu vou estar fazendo Observe aqui Que essa label aqui É a minha LBL registro Que é a label que vai conter a quantidade de registros Listados aqui no nosso listbox Lembrando que eu posso mostrar nela Tanto a contagem que existe diretamente Da minha consulta Como simplesmente fazer a contagem no meu listbox Então vamos lá Duplo clique aqui no meu objeto O btn unitabelas E vamos estar programando aqui o mesmo Vou fechar aqui a janela das propriedades E vamos lá Bom Eu vou declarar aqui duas variáveis Fora da minha estrutura Lembrando que quando eu faço isso Dentro desse mesmo módulo Eu posso estar manipulando ela Dentro de qualquer outro sub Então vamos lá Vou chamar essa variável de linha Listbox Faz alusão Obviamente As linhas do meu listbox Pois eu preciso De uma variável Para estar incrementando Para que eu possa Passar de linha por linha Dentro desse listbox No meu caso Minha base de dados Não é extensa Então eu vou declarar aqui A minha variável do tipo Integ Lembrando que se você tiver Uma base de dados extensa E o que seria esse extenso? Mais de 30 mil registros Se tem uma base de dados Muito maior que 30 mil registros Declarei do tipo Long Para que eu possa declarar Uma mesma variável nessa linha Basta eu colocar uma vírgula E colocar o nome da minha variável E a classificação A minha segunda variável Eu vou chamar ela de i E ela vai ser do tipo Integ Também Beleza? Ou seja Eu vou trabalhar com números inteiros A minha variável i Eu vou estar utilizando Para fazer o incremento Dentro das minhas linhas Do listbox Como da minha base de dados Então o primeiro comando Que eu devo colocar aqui É o meu Application Ponto ScreenUpdate Igual a falso Para desabilitar A atualização de tela Para que meu código Possa processar até De uma forma mais rápida E ter o desempenho Numa consulta De melhor performance Então vou copiar aqui Tanto esse comando E vou colá-lo aqui E vou colocar como true Ou seja No final do meu comando Eu vou estar novamente Habilitando a atualização de tela Para que eu veja O meu resultado O que é que eu devo fazer agora Bom Agora eu vou passar valores Para a minha variável Linha listbox Ela vai partir de zero Se você já acompanha O nosso canal Sabe perfeitamente Que a contagem de linhas Como também a contagem De colunas Do listbox Começa em zero Então por isso Que eu atribuo valor zero A minha variável O que é que eu vou fazer agora Bom Se você também Nos acompanha Sabe muito bem Que eu utilizo muito A estrutura width Para automatizar o nosso código Então ao colocar a estrutura width Que quer dizer com Vou fazer o que? Vou informar o nome do meu objeto Caso eu não saiba Vou utilizar essa preposição aqui O meu me Que coloca um ponto E ele vai me auxiliar Ao digitar o nome do objeto Então eu vou colocar aqui ListB relatório Observe que já encontrei E dou um enter Ao fazer isso O que é que devemos fazer? Bom Primeiramente Se eu vou trazer dados Para dentro desse listbox Sempre é interessante Que primeiramente eu limpe Então Colocar no ponto CLEAR Então essa é a vantagem De utilizar a propriedade width Ao colocar o ponto Ela reconhece as propriedades Do meu objeto E já me auxilia Economizando Digitação dos nossos códigos E claro Automatização Da nossa consulta Então com o CLEAR Eu consigo fazer a limpeza Desse listbox Para que é que eu vou limpá-lo? Para Obviamente trazer Novos resultados Para dentro do mesmo Vamos chamar Com a nossa chamada CAL A minha rotina Abrir conexão Lembre-se Se eu quiser saber Quem é abrir conexão Basta selecionar A mesma Clico com o botão Direito do mouse E aqui Clico Na opção Definição E vai me mostrar Quem é Abrir conexão Então Selecionei Cliquei em definição E vai me mostrar Quem é A minha public Sub Abrir conexão Beleza? Então lembre-se Que quando a gente Está trabalhando Vou voltar aqui Em última posição Retornei para o nosso código Então nesse caso aqui Eu estou utilizando O próprio Excel Como banco de dados E as minhas Planilhas Como tabelas Entendido esse conceito O que é que vamos Estar fazendo? Bom Eu vou trabalhar Nesta aula Com A tabela Aluno Com a tabela Cursos E com a tabela Notas Nesse princípio Primeiramente Eu vou utilizar Apenas A tabela Alunos E notas Então deixa eu apagar Esse comando aqui E vamos fazer O nosso A nossa consulta Beleza? Então o que é que eu vou Estar consultando aqui? Observe Bom A primeira coisa Que eu quero Que você aprenda E eu vou recapitular Com você É como fazer um select Como unir duas tabelas E depois vamos fazer A união das três tabelas Beleza? E aí vai ficar muito mais fácil O entendimento Do que eu simplesmente Fazer a união Entre as três tabelas Então vamos lá Vou estar acertando O meu rs Que é a variável Que eu declarei Do tipo record set E vou atribuir a ela O que estiver após O meu sinal de igualdade Então vamos lá Db Que é uma variável Do tipo database .open record set Ou seja Vou abrir aqui O meu conjunto de registros Ao fazer isso Entre parênteses E entre aspas duplas Vou fazer o nosso select Ou seja A nossa seleção No meu caso aqui Eu vou retornar Todos os campos Então eu vou informar Aqui Asterisco From Ou seja Vou apontar aqui De qual é a tabela Lembrando que Como eu estou utilizando Estou utilizando As planilhas Do Excel Como tabelas Eu vou ter que colocar Entre colchetes O nome da minha plan Acompanhada do cifrão Então aqui A primeira tabela Será a tabela Alunos Coloco o nosso cifrão Fecho O meu colchetes E fecho O meu parênteses E claro A nossa aspas duplas Aqui antes De fechar o parênteses Então Com esse comando simples Eu consigo fazer A seleção De todos os campos Da minha tabela Alunos E vou retornar Para dentro De um objeto Legal Então vamos lá O que é que eu vou fazer aqui Vamos só dar uma olhadinha Aqui na nossa tabela TB alunos Bom Nesse caso aqui Ele não vai fazer Diferenciação Se tiver maiúsculo Ou menúsculo Mas vamos colocar aqui O padrão Alunos Maiúsculo Então também vou deixar aqui Como alunos Também maiúsculo Bom O que é que eu vou fazer agora Com esse comando Eu fiz a seleção Dos meus dados E obviamente Eu vou querer visualizá-los Então para isso Eu vou utilizar O ILE Que quer dizer Quando Quando o que? ILE Quando O meu NOT Aqui eu vou fazer Uma negativa O meu RS Que é o nosso Recordset .EOF Que é O nosso comando Para fazer a leitura Beleza? Se eu não colocar Esse NOT No início Entre o ILE E o meu RS Eu não vou conseguir Ler nenhum registro Lá do nosso Conjunto Do nosso Recordset Então por isso Que eu coloco Essa negativa Então ao fazer isso Vou colocar Propriedade .add Para estar Adicionando Itens Para dentro De quem? Do nosso ListBox Então vamos lá Vou utilizar A minha estrutura For Que já aprendemos Dentro dessa Playlist De automatização Dessas colunas Do Tanto da tabela Como as colunas Do ListBox E com a linha de comando Só a gente consegue Fazer essa automatização Então vou dizer Que a minha variável I Vai partir Do valor De 0 E vai até Quanto? Vai até Então a minha variável I Vai partir De 0 Pois a contagem De colunas Do ListBox Começa em 0 E também O meu index Lá da minha base Da do AXE Também começa em 0 Os seus valores Então vai de 0 Até a quantidade De registros Que eu tenha Então quantas linhas Eu vou estar exibindo No meu ListBox Perdão Quantas colunas Se observarmos Nesse exemplo Eu vou trazer Apenas a tabela Alunos Nesse primeiro momento Que eu tenho Apenas duas colunas Ou seja Vai de 0 A 1 Entendido isso O que é que eu vou Estar fazendo Vou utilizar a propriedade List Para estar listando As informações Para dentro Do nosso ListBox Então vou colocar Nossa variável Linha ListBox Lembre-se que ela Parte de 0 E qual é O valor da coluna Bom O normal Seria eu colocar Coluna 0 Coluna 1 Coluna 2 3 Como eu quero Utilizar apenas Uma linha de comando Automatizada Simplesmente Eu vou colocar 0 Se eu fizer só isso Vou trazer apenas Uma coluna Mas O que é que eu vou Fazer de diferente Vou somar Com a minha variável Atribuir que no primeiro laço Vai valer 1 No segundo laço Vai valer 2 Ou seja Eu vou conseguir Adicionar Eu vou conseguir Adicionar A coluna 0 E a coluna 1 Beleza Então no primeiro laço A minha variável I Vai par Vai valer 0 E no segundo laço Vai valer O valor de 1 Feito isso Vou estar atribuindo O que é ela O que estiver após O meu sinal de igualdade Então vou colocar O nosso RS Que é o nosso Recordset Que é a variável Que eu declarei Do tipo Recordset Bom enfatizar isso E 0 Lembrando que também Se eu fizer só isso Vai trazer apenas A primeira coluna Na minha tabela Como eu quero Deixar incrementado Vou colocar Mais i Que é a minha variável Ou seja Vai trazer O meu primeiro valor E vai trazer O meu segundo valor Legal Fazer isso Coloco o meu next i E fechei a minha estrutura for O que é que eu devo Fazer agora diferente Vou fazer Aí o incremento Para que eu possa Mudar de linha Dentro do meu listbox Então linha Listbox É igual A ela própria Mais um Ao fazer isso Eu consigo mudar de linha Dentro do meu listbox E como é que eu faço A minha movimentação Dentro da minha tabela Para que eu possa mudar Também de registro Na nossa tabela RS Ponto Mover Next Ou seja Eu vou avançando Dentro da minha tabela Com os meus registros E coloco O nosso Ent Para fechar A nossa estrutura While Feito isso Basicamente O que eu vou fazer Para terminar a estrutura Vou colocar aqui O meu mi Ponto List O nosso mi A minha LBL Registro Que é o nome Da minha label Lembrando que a label Não tem a propriedade Text Então para atribuir Uma informação para a mesma Eu gosto de utilizar A propriedade Object E vou atribuir a ela O seguinte Ponto List Count Ou seja Contar os itens listados Dentro desse listbox Concatenado com o texto Que eu queira Entre aspas duplas Dou um espaçamento Para não trazer tudo junto E aí Eu coloco o texto Que eu melhor entender Vou colocar aqui no meu caso Registro Ou registros Encontrados Agora Basta eu colocar A minha estrutura Which Para terminar O nosso Perdão O nosso end which Para fechar a nossa estrutura Which E claro Vejamos Já coloquei aqui O meu application Ponto screen update Igual a true Então está terminado aqui Fizemos o comando Novamente do zero Já que passamos Alguns dias Sem postar Conteúdo relacionado Ao mesmo Então vamos lá Se eu clicar aqui Em unir tabelas Ele trouxe Todos os dados De uma tabela só Nesse momento Beleza Da minha tabela Alunos Trouxe a coluna Alunos E trouxe a coluna Perdão Trouxe a coluna Nome dos alunos Não se adente Aqui ao cabeçalho Esse cabeçalho aqui Obviamente é para a união Das três tabelas Então nesse momento Trouxe apenas Duas colunas De uma única tabela Se você entendeu Até aqui Vai ficar muito mais fácil Agora A gente criar o nosso InnerJoy Ou seja A união Entre as tabelas Perfeito Então com esse comando Simples Unir Trouxe apenas Duas colunas De uma única tabela Então vamos lá Agora o nosso foco É apenas neste comando O resto O resto da estrutura Abaixo A única coisa Que vai mudar Aqui é o meu foco E de zero Até a quantidade de colunas Ou seja Se eu tiver uma coluna a mais Eu vou colocar aqui um dois Se eu tiver Duas colunas a mais Aqui eu vou colocar o número dois Então vamos lá Eu vou agora retornar Basicamente Mais uma coluna Fora as que eu já tinha aqui Então eu vou colocar aqui O número dois Só para que você entenda Então o que é que eu devo fazer Aqui de diferente Vou deixar isso aqui Comentado Só para que você veja Como era antes E vou Copiei E vou colar aqui E o que é que eu vou fazer aqui Bom Aqui ao invés de asterisco Eu vou informar os campos Que eu quero retornar Bom E lembrando que Quando eu trabalho com Duas tabelas Eu sou obrigado A informar A que coluna pertence A essa tabela E estamos lá O que é que eu devo fazer aqui Bom Vou informar aqui A minha tabela Alunos Vou colocar aqui Entre maiúsculo No caso aqui Ele não vai fazer Diferenciação Mas vamos obedecer aqui Como está lá Alunos Ponto Como é o nome do meu campo aqui Eu vou querer trazer Por exemplo O code aluno E o nome Ou simplesmente trazer Apenas o nome Vamos trazer apenas o nome Vou trazer o nome Então Vou colocar aqui O campo nome Vírgula Qual é o próximo campo Que eu vou querer retornar Para dentro dessa tabela Vou utilizar A tabela notas E dentro da tabela notas Eu quero que traga O campo nota Vamos dar uma olhadinha Na nossa tabela Tabela notas Eu tenho N campos E eu tenho aqui O campo que eu estou manipulando Eu quero retornar Esse campo nota Como é que eu vou conseguir Fazer isso Bom Eu consigo fazer isso Porque se observarmos Aqui na minha tabela Alunos Eu tenho a code aluno Na minha tabela notas Eu tenho também O meu code aluno Infiltrado dentro dessa tabela Não se prenda Ao cabeçalho em si Mas sim A dependência De uma tabela Com a outra Se observarmos Aqui a estrutura Basicamente a minha Code aluno Esse code aluno Aqui está Como chave estrangeira Dentro dessa tabela E ele foi criado Como chave primária De uma outra tabela Beleza? Então Como esses campos Aqui vão ter informações Iguais Eu consigo fazer Essa união Entre as tabelas Por isso que isso é possível Então Entendido isso O que é que eu vou fazer agora? Bom Ao fazer aqui O nosso comando Vou colocar aqui From alunos Então Aqui não vai fazer Diferenciação nenhuma Mas eu vou criar Uma estrutura Que permita Que eu trabalhe Com as três tabelas Então Vou colocar aqui Entre As duas duplas Para que eu possa Passar para a próxima linha Vou fazer uma quebra Um espaçamento O nosso underline E um enter Vou trocar aqui Apenas o nome Alunos Para a tabela Notas Como eu disse Já vou deixar A estrutura preparada Para as três tabelas Então vamos colocar aqui A tabela Notas E claro Eu vou juntar A tabela Notas Com a tabela Alunos Então lembre-se Vou apagar só isso aqui Para não nos confundir Eu sou obrigado A que colocar Digamos Um apelido Ou seja Basicamente repetir O mesmo nome Só que fora Dos meus colchetes E sem o cifrão Vou colocar aqui O nome Notas Isso aqui faz parte Da estrutura do innerJoy Com o SQL Para o Excel Ao fazer isso Eu vou colocar aqui O meu innerJoy Ou seja Vou unir Com a minha segunda tabela Beleza E qual será A minha segunda tabela Entre colchetes Vou informar A tabela Alunos E coloco o nosso cifrão E fecho O meu colchetes Bom Aqui eu já consegui Fazer a minha união No entanto Lembre-se Que eu só consigo Fazer essa união Se as duas tabelas Tiverem campos Em comum E o campo Em comum Será o meu Code aluno Então vamos lá Vou Vou colocar O nosso Operador On E ele vai apontar As duas tabelas Que eu vou estar Comparando Bom Os dois campos De tabelas Em comum Será O campo Alunos Perdão A tabela Alunos Ponto Entre colchetes Eu informo aqui A coluna Ou seja Agora é meio que o inverso Entre colchetes Eu vou estar colocando Não mais a tabela E sim o campo Então vou colocar aqui Code aluno Vou colocar aqui Como tudo Maiúsculo E vou fechar E vou fechar o meu Colchetes E vou dizer que Se ele for igual A tabela Notas Ponto Colchetes O campo Também Code aluno Lembrando que Esse campo Que eu estou informando Code aluno Tem entre as tabelas Ao fazer isso Fecho aspas duplas E fecho O meu parênteses Ou seja Observe aqui Que deu um errozinho Lembrando que Para fazer essa Quebra de linha Utilizando comandos SQL Dentro do VBA Não basta Eu colocar Só um underline Como eu coloquei aqui Coloquei um aspas duplas No entanto Eu também tenho que Colocar aqui Um símbolo De concatenação E aspas duplas Para eu indicar Que eu estou Continuando A linha Acima Perfeito Agora sim Reconheceu Fechei aqui Com aspas duplas E fechei o meu parênteses Já que eu abri aqui Observe Então vamos executar Nesse momento Eu vou tirar Esse número 2 Como eu vou retornar Apenas realmente Dois campos Eu vou deixar de 0 a 1 Então um campo Vai vir da tabela alunos E o outro campo Vai vir da tabela notas Se tudo funcionar aqui Vamos testar Só um detalhe interessante Aqui em alunos Eu já observei Que eu não informei O nosso apelido Então vou colar Aqui alunos Legal E agora sim Vou executar E observe que trouxe Os dois campos O campo da tabela alunos E o campo das notas Dos alunos No entanto Eu ainda não sei Essa nota Pertence a que matéria A que curso Então agora Entra o nosso Terceiro InnaJoy Entre três tabelas Entendeu a lógica? Já aprendemos a fazer Um select Trouxemos os campos De uma tabela Fizemos um InnaJoy Trazendo dois campos De duas tabelas distintas Que tem campos em comum E agora Vamos fazer um InnaJoy Em três tabelas Para que eu possa fazer isso Eu vou deixar aqui nos créditos No comentário fixado O material aqui Da documentação do SQL Da Microsoft Vai ficar mais forte Para você entender Pela estrutura que eu me baseei Para fazer essa montagem Então observe aqui A estrutura que eu me baseei Para fazer a montagem Do nosso código Observe Como é que ele demonstra A sintaxe aqui Com o exemplo Do select Entre mais de uma tabela Aqui eu tenho Um InnaJoy E aqui eu tenho Um outro InnaJoy Ou seja Aqui é o meu primeiro E aqui é o meu segundo InnaJoy Entre três tabelas Se observarmos Aqui na estrutura Ele formou Os campos Observe Select Aqui foi formado os campos Os campos que tiver Palavras Observe Mais de uma palavra Eu sugiro que você Não trabalhe dessa forma Para deixar mais fácil Na hora de digitação Ou coloque um underline Mas se for o caso Coloque entre chaves Colchetes como eu preferir Então vamos lá Observe que Dessa diferença Para que a gente vai fazer Tem algo bem peculiar Observe Que há um parênteses Se observarmos Há um parênteses Aqui após a cláusula from Observe aqui Um parênteses aqui E um parênteses aqui Ao invés de ter um parênteses No final Como eu fiz agora Primeiramente Que esse comando aqui Basicamente É lá para O SQL do Axe Beleza? E aqui eu estou utilizando O SQL para o Excel Tem algumas divergências No entanto É nessa estrutura Que eu vou estar me baseando Beleza? E aqui observe Lembre-se Que a primeira cláusula join Fica entre parênteses Para mantê-la E vou Para mantê-la Logicamente Separada da segunda cláusula join Também é possível Fazer a junção De uma tabela consigo mesmo Usando um aliás Para o segundo nome De tabela de cláusula from Possivelmente vamos ver Mais para frente Então observe A primeira cláusula join Fica entre parênteses Para mantê-la logicamente Separada da segunda cláusula join Legal? Então vamos lá Vamos à prática Entendido isso O que é que eu vou estar fazendo? Se observarmos aquele exemplo Há um parênteses Após a minha cláusula from Ou seja Vai ter um parênteses Aqui E vou ter esse parênteses Vou tirar esse aspas duplas Fechando aqui a estrutura Ou seja Esse daqui Seria o meu primeiro Innerjoy Obtecendo aquela sintaxe O que é que eu vou fazer diferente? Bom Basicamente eu vou colocar aqui Entre aspas duplas Dar o meu espaçamento Underline E vou dar um enter E agora eu vou fazer o meu segundo Innerjoy Trazendo agora os dados Unindo a minha terceira tabela Que é a tabela cursos Então vou colocar Concatenado com Entre aspas duplas Entre chaves O nome da Minha terceira tabela No caso Vou primeiramente Informar aqui O nosso Innerjoy Então Innerjoy Deixa eu dar o ctrlz aqui Só para desfazer O que eu apertei por engano Então Entre chaves Entre colchetes Vou Vou colocar agora O nosso Innerjoy E vou colocar agora O nome da minha tabela Bom A minha terceira tabela É a cursos Então vou informar aqui Cursos Vou colocar o nosso cifrão Fecho o meu Colchetes E vou colocar o apelido Na nossa tabela Cursos Basicamente eu vou repetir O mesmo nome E aí Eu vou dizer o que Um E vou informar Os dois campos Que posso ter em comum A tabela cursos Tem um campo em comum Com a tabela notas E é exatamente isso Que eu vou estar Informando ao meu comando Então Que campo é esse Em comum Vamos só dar uma olhadinha Na nossa tabela Observe Observe Aqui a minha tabela notas Eu tenho um campo Como chave estrangeira Code Cursos Observe Que é o campo primário Da tabela cursos Ou seja Esses dois campos Permitem Que eu Consiga trazer Informações De uma tabela Porque eles tem Campos em comum Então entendido isso Eu vou simplesmente Formar aqui A nossa tabela cursos Ponto Entre colchetes O campo Code Cursos E fecho O meu Cochetes E eu vou dizer Que se ele for igual Ao campo A tabela notas Ponto Cochete O campo Code Cursos Fecho O meu Cochete Se ele tiver Campos em comum Entre aspas Duplas Fecho O meu Parênteses Creio eu Que é só isso Está terminado O nosso Segundo Inedio Ou seja A união Entre três Tabelas Vamos fazer um teste Então para que eu Posso fazer esse teste E ver o resultado Eu vou informar aqui De zero A dois E claro Se observarmos aqui Na nossa estrutura Eu informei apenas Alunos nome E notas Campo notas O campo nota Da tabela notas Como eu vou querer ver o curso Eu vou colocar o curso Tanto faz eu colocar aqui Após notas Como colocar antes No caso eu quero ver A distribuição como alunos Cursos E notas Então eu vou informar aqui Cursos Cursos Ponto Code Perdão Nome curso Que é o campo Que me permite Que eu veja o nome Do curso Beleza Se não me falha a memória Vamos confirmar isso Observe Coloquei aqui Curso Ponto Nome curso Vamos ver se é isso mesmo Vou dar uma olhada aqui Na nossa estrutura Nome curso E se virmos aqui na nossa tabela É exatamente esse nome Nome curso E vamos dar uma olhadinha Fazendo a nossa execução Vamos fazer agora o teste Campo alunos Campo matérias Que vai mostrar os cursos E o campo notas Obviamente as notas responsáveis Atribuídas a estes cursos Destes alunos Cliquei E observe aí Trouxe todos os alunos Que fizeram estes cursos Correspondente a estas notas Observe aí Legal? Então aprendemos Nesta videoaula A fazer o Inajoy Entre três tabelas Algo bem interessante Espero que você tenha gostado Do conteúdo Comenta aí Se você faria de outra forma Fique à vontade Espero que possa deixar O seu gostei E compartilhar Se entendeu que este conteúdo Foi relevante Obrigado a você E até o nosso próximo vídeo Valeu